Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo E estamos apenas a dias de se fazer história no mundo do wrestling Porque a partir da próxima quarta-feira A guerra começa NXT contra All Elite Wrestling Mas hoje ainda é antes da guerra Por isso vamos olhar para a competição da maior empresa de wrestling do mundo Vamos olhar para os homens e mulheres que vão desafiar a hegemonia da Daouda Louis A All Elite Wrestling Como fizemos na semana passada vamos olhar para os pontos positivos e negativos da AEW E bem, não podemos prever o futuro mas podemos sem dúvida dar uma opinião Pelo menos eu vou tentar dar a minha opinião acerca do que eu acho que pode ser Pelo menos para já o futuro da AEW Dias antes de se estrear em televisão na TNT Por isso vamos começar com os pontos positivos acerca da AEW Primeiro que tudo, tal como eu disse para o NXT O roster é uma coisa que precisa ser sempre analisada e caso necessário Precisa ser colocado como um ponto negativo Que obviamente aqui não é o caso É obviamente um ponto positivo Mas de maneira diferente do NXT Porque o NXT obviamente tem excelentes lutadores Acho que isso não se questiona e já disse isto A roster da AEW foi construída de uma maneira diferente A roster da AEW foi construída de uma maneira para mim muito mais inteligente Porque à chegada nós conseguimos ver bem como é que as coisas estão distribuídas Tens os main eventers Tens ali uma forte divisão tech team Tens ali um solid mid card Tens uma carrada de pessoas dentro da divisão feminina Tens tudo bastante bem definido Mas ao mesmo tempo tens aquelas pessoas que sabes que podem movimentar-se dentro das várias divisões Por exemplo os SEU podem começar e são obviamente um trio E podem estar mais ativos dentro da tag division Mas qualquer um deles pode facilmente migrar para uma fio de mid card Tens os best friends para mim é a mesma coisa Há muita malta dentro da tag division que a solo consegue fazer 30 por uma linha O pentagon e o phoenix quando não estiverem como tech team Epá são dois main eventers Ponto Tens malta tipo o Darby Allen Que é um gajo que também eventualmente há de subir por pura popularidade ao topo do card Tens Epá vamos ver Um gajo como o Cody que é alguém que consegue dar uma perna no mid card E quando for preciso vai ao main event Que é literalmente o que está a acontecer neste momento Todos os combates que ele teve até agora obviamente foram combates de grande perfil Mas não foram main events No entanto o primeiro PPV que a EW vai fazer o full gear Em princípio ele há de estar no main event contra o Jericho Por isso E já para não dizer que eles não têm o dinheiro de Adelui Obviamente que a EW é uma grande empresa e tem bastante dinheiro O Tony Khan pôs ali um investimento do Caraças Mas eles não têm o nível de dinheiro para investir nisto Apesar do Tony Khan ser um bilionário Mas não é Tipo Tem várias empresas e tem várias coisas para investir Ele não está a investir só na EW E a gestão de dinheiro tem de ser feita de uma maneira bastante inteligente Ao contrário da Adelui Que o seu core business e onde eles metem mais dinheiro É obviamente É o wrestling Apesar de eles terem divisões para filmes E para ter ido por uma linha Mas o core business de uma empresa de wrestling É Para se lá ganhar Wrestling Enquanto aquilo é só apenas mais uma empresa que o Tony Khan tem Por isso Não têm o mesmo foco De De meter ali dinheiro Obviamente Por isso O Rosser tinha de ser feito de uma maneira Um pouco diferente Obviamente que Ir buscar pessoal dos independentes Prontos Eles tinham de ir buscar alguém Tinham de ir buscar a algum lado Não é? Por isso obviamente os independentes é a primeira boa escolha E Obviamente que há muita malta que eles estão a ir buscar Que Não são exatamente muito caros Mas que são Apostas para o futuro E que Mais tarde Por serem valorizados Ao serem colocados num palco nacional Vão Render muito mais do que o contrato deles Vale E eventualmente Onde De ganhar mais Espero Por isso Nesse sentido Eles são o futuro Mas E aqui está Onde eles são inteligentes Eles não foram buscar 30 ex-WWIs Nem foram buscar tudo O que era ex-WWI Que ainda consegue tipo Andar Para meter dentro do ring E dizer Olhem para estas estrelas todas Não Eles foram buscar pessoal Que ainda tem realmente Alguma coisa para dar Como o Jericho Como o Moxley Como o Sean Spears E no caso O Sean Spears Nem foi mesmo Por ele ser Um ex-WWI Apesar de Pronto Eles Teve over com a cena Do Perfect Ten Do Perfect Ten Enquanto o Ty Dillinger Mas ele Não é Essa mais velha De ser uma cara De reconhecível Isso É o spot Do Moxley Isso É o spot Do Cody Isso É o spot Do Jericho Depois tens Uma divisão Tech Team Que é Stack De Tech Teams Estabelecidas Dentro dos Independentes Que vão ser mostradas E credibilizadas À frente deste público Mais geral E vão passar a ser Equipas que o pessoal Vai querer ver Aquele midcard Vai Vão sair dali Futuros campeões mundiais É quase certo Não estou a dizer Toda a gente Mas a maior parte deles E depois tens A divisão feminina Que tem ali Muita coisa para dar E já para não dizer Que a componente De Yoshi Que o Omega Traz Meu Deus Tipo Tanta coisa Que pode vir dali E já para não dizer Que a cena Feminina Na Europa E nos Estados Unidos Também tem muita Coisa por explorar E isso Também vai dar cartas E Transicionando Para o segundo Ponto positivo Que é A EW Na minha opinião Tem um acesso Muito mais fácil Aos independentes Do que a WWE Já para não dizer Que é muito mais fácil Vender A um A um talento independente A EW Enquanto Empregadora Do que a WWE Porque Lá está A WWE É sempre O patamar Máximo É sempre O auge Sempre foi Mas a EW Consegue dar-te ali Um bom contrato Menos datas Que a WWE E consegue estar A viver De um contrato Wrestling E Se for preciso Se ainda quiseres E se a empresa Deixar Lá está Não está certo Que o pessoal da EW Vai fazer Tudo o que quiser De independentes Mas se For uma pessoa Que tipo Epá Eu gostava De continuar A fazer aqui Este show Já há problema Uma coisa bem negociada Há pessoal Que pode ter um contrato A full time Da EW E volta e meia Dar uma perna Nos independentes A fazer uma coisa Ou outra É absolutamente possível E Já para não dizer Que estamos a falar De uma empresa Cujo topo Da empresa Os Vice Os Executive Vice Presidents É tudo malta Que vem Da cena independente Menos o Cody Mas pronto Também lá andou Não pode dizer Que ele também Não andou lá Por isso É malta que tem Muito mais Experiência Em ter em conta O que é que o lutador Independente Quer de um contrato E o que é que ele precisa Não é só dinheiro Que está dentro de um contrato Também é tipo Ok eu vou para esta empresa Mas o que é que eu vou fazer Querem-me a mim Para me usar Ou é só para me meter Num armazém Para outras empresas Não me usarem Tipo Isso é sempre um medo Com Acerca de assim Na coisa da outra É tipo Eu estou-me a ir buscar Para me usar Ou é para outras pessoas Não me usarem Porque lá está Como já falei Há uns tempos Nós estivemos na fase Da corrida às armas E às vezes Não é Não é preciso Arranjar alguém Para usar É mesmo só para outros Não usarem Negar armas Aos inimigos É tão importante Como usar As armas que temos Por isso Eu acho que Com esta perspetiva A Idela pode sempre dizer É pá Tipo a gente não vai buscar Ninguém Que a gente não usa Podes ver Toda a nossa roster Toda a gente está a fazer Alguma coisa Se a gente vai buscar Alguém É para usar É pá É difícil Discutir Com esse ponto Porque na Na WWE Pá Tens malta Que está na main roster E não faz nada Além de correr Atrás do 24-7 Championship Literalmente Semana Após semana Eles só são vistos A correr Atrás do 24-7 Championship Ah E são vistos Pelo pessoal da arena Quando eles fazem dark matches De vez em quando Ah e quando há uma Tipo uma Battle Royale Ou uma Uma Royal Rumble De 60 70 ou 80 pessoas Não sei quantas é Que vai ter a próxima Por isso Nesse sentido Eu acho que A Idela tem muito mais A vontade de ir buscar Diretamente aos independentes Já para não dizer que Eles mais facilmente Usam Pessoal Sem fazerem um contrato Do que a própria Idela Louie Obviamente que Não vai Não vai ser uma coisa Que vai ser Regra Mas se olharmos para Por exemplo Antiga Over the budget Agora estava a pensar No termo do all-in Casino Battle Royale Começou Com malta que Era só malta Dos indies E ainda hoje Nas Casino Battle Royale Já aconteceram Há malta que não está Sob contrato Com a empresa Que está a aparecer Tipo Aquilo é Quase uma espécie De try out Tipo a experimentar Como é que as coisas é Toda a gente que aparece Não está sob contrato Uma boa parte está Mas nem todos Ou todas aliás Porque já houve Uma masculina e uma feminina Por isso A WWE Dificilmente faria uma coisa Dessa Não sei se fosse Para usar pessoal Como jobbers Por isso Lá está É muito mais direto O acesso da AEW Hoje independentes Do que o da WWE Depois A AEW faz uma excelente Gestão de interesse Do seu produto O que é que eu quero dizer Com isto Todas as semanas Sai um Being the Elite Que foi tipo A genese Disse tudo Que é um programa Que eu acompanho Desde que Os vídeos Nem sequer se chamavam Being the Elite E eram só tipo Sketches Que os Bucks e o Omega Faziam É dos programas Mais engraçados De acompanhar Para um fã de wrestling Que gosta Obviamente Do produto que eles têm Para além disso Desde há uns tempos para cá Que temos tido A Row 2 Series Para cada evento Tudo o que a AEW Mete cá para fora É must see TV E não é tipo Isto é Toma isto É bueda bem produzido Isto tem aqui Cenas tipo Chocantes Não É interessante Porque mostra Aquelas personagens A falar Mostra motivações Mostra O que as pessoas Querem ver No Being the Elite Obviamente que é um bocadinho Mais focado em Em ser engraçado Também mostrar um bocadinho O aspecto da Das viagens E da Road Que era o Começou por ser o Being the Elite Mas Prontos Cada vez mais É mais focado Em mostrar Tipo Prontos Em dar oportunidade Para o pessoal Fazer umas coisas engraçadas E os fãs querem ver isso Agora O Road 2 Series É das coisas mais Interessantes De assistir Semanalmente E aliás Um dos pontos Menos positivos Acerca da estreia Na TNT É que a Road 2 Series Infelizmente Lá está Não sei se eles vão Continuar com aquilo Se agora vão fazer Uma Road 2 Full Gear É pá Mas eu espero que sim Porque É Ótimo De assistir E sim Eu quereria ver isso Mesmo depois do programa Estar em televisão Eu não estou a dizer Que eles vão meter Coisas super importantes Já acontecer na Road 2 Series Como tem sido até agora Obviamente o foco é diferente Agora Fazes essas coisas Em televisão Mas É um tipo Um companion show Que vale a pena ver Não é tipo WWE Backstage Que vem aí Que vai ser tipo Hora e meia Encher chouriço E talking heads Da empresa A dizer as coisas Que a empresa Quer que digam Pá Não É tipo É feito Para nós Não é tipo Não sei Não sei exatamente bem Como explicar Mas tipo É muito mais interessante É E isto É um fator Onde a EWT Brilha É que tudo O que eles fazem E que metem cá para fora Tem interesse Agora Pode não estar interessado Tu Podes não estar interessado Em certa personagem Tudo bem Mas Prontos Há uma semana ou outra Que as coisas não são assim Tão interessantes Mas nunca está focado Em só uma personagem Eles mostram Tudo Desde o tag match opener Até o main event Toda a gente é destacada Por isso Se uma coisa Se um episódio de Road 2 Não é muito a tua coisa Não há problema Se calhar o Bindy Elite Foi a coisa que mais gostaste Esta semana Para a semana História pode ser Completamente diferente E Não é Com base Em choque Não é com base Em surpresas Puramente Que a EWT Gerem Interesse No seu produto Obviamente Que tem surpresas Mas não é Só surpresas Isto não é uma empresa De swarves Tu vim se o Rousseau Não está aqui Por isso Desde o início Da empresa Isto foi gerido De maneira A ser Constantemente Interessante E A manter as pessoas Interessadas Mas não Sobrecarregadas De conteúdo Obviamente que já Há aqueles rumores Que eles estão a planear Fazer uma terceira hora Que é só transmitida No BR Live E tudo isso Prontos Tendo em conta Que a WWE faz Hora 3 5 6 6 horas de main roster E estou a contar O 12.5 lá Como main roster Depois não tens agora As duas do NXT Depois não tens mais uma hora Da NXT UK E depois Se quisesses Mesmo ir Tipo Tinhas main event E depois tens os programas Auxiliados Tipo This Weekend Da WWE E agora vais ter Da WWE backstage Pá É uma Sobrecarga É uma porra De um trabalho Nesta altura Ver da WWE A AEW Não vai Subcarregar os fãs De conteúdo Vai mostrar O que os fãs Querem ver That's it Pode haver Um studio show Pode Só que tipo Nesta altura É uma coisa Que é muito mais valiosa Para a AEW Do que fazer Do que a WWE Está a fazer agora Porque A AEW Está a começar Há muita coisa Para explicar Há muita coisa Para Para quem não acompanha Isto é um programa Que vai para a televisão Muita gente Vai ver Pela primeira vez A AEW Não viu O All Out Não viu O Fighter Fest Não viu O Double or Nothing Não viu Nem a porra do All In Tipo É um produto Que está a ser exposto A algumas coisas Pela primeira vez No início Vai ser preciso Expor As coisas E vai ser preciso Explicar as coisas Por isso Vamos Vamos ver Desta maneira É uma coisa Que pode acontecer E pode existir Um Auxiliary show Só que não é uma coisa Que tem de permanecer Tipo Para sempre Na grelha Da AEW A seguir E isto é o último Ponto positivo E é exatamente igual Ao ponto Positivo Do NXT Ao último ponto positivo Que é O fator novidade E o fator De serem a marca Dos fãs Tipo O NXT Faz o seu marketing Desta maneira A AEW Faz este marketing Da mesma maneira Mas aqui está a coisa Aqui Este fator É muito mais Prevalente Na AEW Porque o NXT No fim do dia É uma marca Da WWE Por isso É um bocadinho Difícil ser Tipo O rebelde Enquanto Está Tipo Na casa dos pais Não é Tipo Sou Boa da rebelde E o carago Tipo Certo Mas estás Tipo Estás aqui Debaixo do guarda-chuva Dos paizinhos Está bem A AEW Pode ser Pode ser Financiada Por um bilionário Só que é muito mais Tem raízes muito mais Independentes Não só No seu roster Mas também Tipo Em toda a sua organização Tipo E há Há gajos De aude a lua Só que não é uma empresa De gajos De aude a lua Quem faz comparações Diz Ah isto é outra TNA Não O foco não está Nos gajos de aude a lua Os gajos de aude a lua Vão trazer as pessoas Mas é Toda a gente Menos os gajos de aude a lua Que vão manter as pessoas E vão Vão fazer com que as pessoas Fiquem lá Para as próximas semanas Moxley vai aparecer O público vê Jericho vai aparecer O público vê Mostra o Jungle Boy Mostra o Luchasaurus Mostra o Jesse Mostra os Os Lucha Brothers Mostra os Bucks Mostra o Hangman Os grandes chamaram Mas os agora Para já ainda Pequenos É que os vão manter E nesse sentido A AEW É muito mais A marca dos fãs E a marca Revolucionária Do que o NXT Agora Lá está É novo É Tem aquele Aquele brilho de Uh isto é É novo É uma coisa nova Que vem aí É preciso Gerir isto Tal como seja Qualquer outro aspecto Do negócio Da AEW Eles não vão ser Para sempre A coisa nova E eventualmente Não podem Depender Disso Mas Como eu já falei antes Eles fazem uma ótima gestão De interesses Por isso Não estou sinceramente Preocupado com isso Mas bem Isto foi um Os pontos positivos Acerca da AEW Vamos falar Acerca dos pontos Negativos Primeiro que tudo Isto é uma coisa Que já se nota Há algum tempo Eu já Sinceramente esperava Que já tivesse Algumas melhorias Mas Espero que Na altura que cheguem A televisão A maior parte Dos problemas Já tenham sido Solvidos A produção Eu não quero Que eles Rivalizem Sequer Com a produção Da AEW Não quero Que cheguem Ao ponto De estarem Quase tão Bons Como a produção Da AEW Mas eles Têm de Tapar os buracos Que têm Há erros Que eles fazem Em transmissões E não estou a falar De camera cuts Em termos de gráficos Eu lembro No pre-show Do Fight for the Fallen Que na feed De repente Começou a aparecer O closed captioning Todo lixado E tipo Não dava Para tirar do ecrã Porque não fui O que liguei Sem querer Aquilo apareceu Literalmente Na feed Essas merdas Não podem acontecer Ah é só o pre-show Não Essas merdas Não podem acontecer Por isso A produção É menor Do que a Da WWE Mas também Tem menos experiência E isto obviamente É uma coisa Que se vai ganhando Ao longo do tempo Mas Que não deixa De ser um ponto negativo É uma produção Com pouca experiência Não é tão boa Como a WWE E não Não está exatamente Ainda solidificada Acerca do seu trabalho Mas olha Vão ter bastante Vão ter algum tempo Para aprender Porque isto agora Vai ser o weekly Vai ser todas as semanas Por isso Ou aprendem Ou isto não vai durar Muito tempo Por isso Lá está Não vai durar muito tempo Porque vão arranjar Outra equipa de produção Por isso Eu espero sinceramente Que eles Comecem a adaptar-se um pouco E comecem a ganhar O ritmo da coisa Como o pessoal Que trabalha na Da Louianos Na produção E já tem esse ritmo Vamos ver se eles Também conseguem Não é só Tipo ter Os lutadores lá Não é só ter O ringo lá Tipo Toda a produção É importante E neste aspecto Isto é uma coisa Não é uma falha Não é uma Uma coisa contra É uma coisa Que a AEW Não tem a favor Neste momento Depois Precisamos de falar De uma marca Nova A AEW Ainda nem sequer fez Um ano Não é fácil De gerir uma coisa destas Obviamente que Gerir interesses É uma coisa Que a AEW Tem feito bem Mas é absolutamente Garantido Que a AEW Para já Ainda não lucrou Nada Ainda não fizeram dinheiro Obviamente que isto é esperado Um negócio destes Não começa a dar dinheiro Logo ao início Ah mas os buys Do 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 all out E do double or nothing E dos pay per views Isso é tudo muito fofo Mas não cobre o custo Do pessoal que vai lutar Não cobre o custo Do staff Não cobre o custo Da produção Por isso Eles para já Estão no vermelho Isto não é fácil Obviamente É esperado Obviamente Mas É bom que isto Não se mantenha Durante muito tempo E já para não dizer Que isto é Estabelecer uma marca Não é só tipo Em questões de dinheiro É mostrar às pessoas Que isto é uma coisa Que vale a pena ver Que esta marca Vale a pena ver Eles fazem muito O marketing De trazer de volta Fãs de wrestling antigos Que viam e deixaram ver Os laps fans É pá Boa sorte com isso Porque há pessoas Que vão ver A EW E vão dizer Que aquilo é tipo A EW Estou-me a cagar Simplesmente Há pessoas Que são assim Há pessoas Que veem qualquer tipo De wrestling Ah é EW E isso é lixado E não há nada Que eles possam fazer Em relação a isso Mas Quer dizer Ah é tipo É mostrarem-se De uma maneira Em que quando as pessoas Vejam Entendam que No mínimo Aquilo não é EW É wrestling Mas não é EW Se eles conseguirem fazer isso Excelente Mas lá está Estabelecer uma marca É difícil Por isso Isto é uma Lá está Não é exatamente Um ponto positivo É um obstáculo Que eles têm pela frente É estabelecer Esta marca E eu não digo isto Perante os fãs de wrestling Eu digo Perante o público Geral Finalmente Isto é É o ponto negativo Mais negativo E mais complicado Que eles têm De obviamente Gerir e ultrapassar Mas dificilmente Vão alguma vez Conseguir ultrapassar isto Eles estão na sombra Da maior empresa de wrestling Do mundo E neste momento Não há nada Que eles possam fazer Em relação a isso Eles estão na sombra Da Daouda Louis Vai ser sempre difícil Eles têm interesse Em alguém Nos independentes A Daouda Louis Vai cair em cima deles Com um contrato Com o dobro do dinheiro Se for preciso Se eles tiverem A mesma intenção É um gajo Que a gente consegue Mesmo usar A Daouda Louis Consegue chegar ao ponto De olha A gente triplica A puta da oferta Para pôr este gajo Num armazém Só mesmo para vocês Não usarem Ah mas isto Não é uma competição Está bem Com a New Japan Também não é uma competição Mas isto não quer dizer Que a Daouda Louis Não faça a mesma coisa O mundo do wrestling Neste momento É um chamado Dog eat dog world Por isso Há muito Muito poucas amizades Entre as grandes empresas O pessoal fala muito De querer uma parceria Entre a AEW E a New Japan Pode ser que um dia Isso venha a acontecer Mas neste momento Não é o caso E se A New Japan Tiver interesse em alguém E a AEW Também tiver interesse em alguém A New Japan Vai pôr dinheiro Em cima da mesa E vai literalmente Tentar roubar alguém Da AEW Ah e há pessoal Que está para sair Da AEW E tem interesse De ir para a AEW A New Japan Pode lá ir Da mesma maneira Que está a pessoal A sair da New Japan E se calhar Vai para a Daouda Louis A AEW pode lá ir Há pessoal Que está na AEW Mas não está exatamente contente A AEW e a New Japan Estão ali Vem cá filho Eles estão Na sombra de um gigante Que é uma coisa Absolutamente complicada Wrestling Para uma boa parte Da população geral Ou se calhar Até a maior parte Da população geral É AEW Nós sabemos que não é Mas o entendimento geral Da coisa Visto ao facto Que estamos a falar Da maior e mais prestigiada Empresa de Wrestling Do mundo Há anos E anos E décadas E décadas Isto não Não é uma coisa Que simplesmente Dê para ignorar Ou ultrapassar Mas está É o que faz da AEW Ser realmente Uma empresa Que vai ser uma revolução E que quer mudar o mundo Change the world Change the universe Lá está É o que dá mais credibilidade Ao facto de eles realmente Serem O anti-estabelecimento Porque a AEW É o estabelecimento A AEW é a marca A AEW é o gigante Isto não vai ser fácil Por isso No final de dia Temos a AEW Temos a AEW Temos a AEW Através Do NXT E temos as nossas Quartas-feiras Bastante ocupadas Para os próximos tempos Como é que isto vai correr? Será que a AEW Se vai safar? Bem Como dizia o outro Prognóstico Só no final do jogo Não é? Vamos esperar Pela primeira semana De televisão Já vimos As primeiras duas semanas De televisão Do NXT Na USA Vamos ver O primeiro episódio Aliás Devíamos ver Os dois primeiros episódios Da AEW Tipo Do primeiro para o segundo Já houve tipo Uma descida De espetadores No NXT Mas Lá está Tipo É a primeira semana Da AEW Só que ao mesmo tempo Tens no NXT Um card Nível Takeover Com títulos a ser defendidos E 30 por uma linha E desta vez Já não há Segunda hora Na network É duas horas Live na USA A guerra vai começar Será que a AEW Se vai safar? Vamos dizer assim Isto não vão ser Umas segundas Monday Night Wars A AEW Não vai chegar Ao ponto de mudar De dia Passadas umas semanas Eles não vão Para a quinta-feira Porque é para isto Contra o NXT Está a tal deixar Eu acho que eles vão Aguentar Quanto tempo É que isto vai durar É a verdadeira questão Há pessoas que dizem Que isto vai durar Um mês Há pessoas que dizem Que isto vai durar Três meses Há pessoas que dizem Que isto vai durar Um ano E depois o NXT É que se vai Ter de mexer Neste momento Eu digo Eu estou Super contente Enquanto fã de wrestling Tenho um programa Do caraças No NXT Tenho um programa Do caraças Na AEW E Mal posso esperar Por assistir Obviamente que eu Não vou conseguir Assistir em direto Mas gostava De ver se tinha Por causa do trabalho Mas gostava De ter um dia Em que eu conseguisse Ter a experiência Que tanta gente Durante a atitude Pudera teve De escolher Entre o Raw E o Nitro Obviamente que Tipo no dia a seguir Tipo Ou se calhar Até no dia Nas horas a seguir Tumba Está ali Nos sítios do costume Dynamite Tumba Ou o NXT Tumba Tudo bem Mas é pão Mas ter essa experiência É uma coisa que Que eu nunca pensei Que fosse chegar A acontecer Mas é o que temos Por isso O tempo de falar Como dizem eles Acabou Quarta-feira é a guerra De que lado É que vocês estão? Isto é uma pergunta estúpida Por isso é que eu não a vou fazer Não estejam de nenhum lado Apoiem o NXT Apoiem a AEW Apoiem o Wrestling Não escolham lados Façam disto Uma guerra de audiências Tipo nos Estados Unidos Que é onde é Uma guerra de audiências Cá em Portugal E no Brasil Não é Não pensem que Ah agora tenho de escolher O NXT Ou a AEW Não tem Vejam Tudo Ou vejam O que quiserem Por isso Mas peço-vos A vossa opinião Quem é que acham Que vai vencer A AEW NXT Deixem as vossas opiniões Nos comentários E da minha parte É tudo meus amigos Muito obrigado Pela vossa presença Cá estaremos para a semana Para mais um Smartdown E não se esqueçam que Segunda-feira Battle Royale É Open Invitational E a mesma pergunta Que eu estou a fazer aqui Eu quero ouvir-vos Em direto No Battle Royale A falar comigo E a darem a vossa opinião Quem é que acham Que vai ganhar esta guerra AEW Ou NXT Por isso Estejam lá E até para a semana Fiquem bem Tchau 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 Tchau